Cria uma comissão que nos defenda, lute por nós, é isso que nós estamos querendo. Nós não queremos que alguém diga o que nós não podemos fazer no nosso terreno. Nós queremos que alguém lute por nós. Nós pagamos o salário dos vereadores, dos funcionários públicos, para quê? Para que nós tenhamos um serviço que nos agrade, que nos traga satisfação, que nós tenhamos orgulho da nossa cidade. É isso que nós precisamos. Então nós pedimos hoje que essa casa reveja esse plano diretor e que crie uma comissão, por favor, crie uma comissão que vá a Porto Alegre, no governo do Estado, cobre da Ingeplus o que está acontecendo, que esse projeto não anda e vamos fiscalizar esse projeto. Segundo, nós queremos também, pedimos, que essa casa chame o comandante da Patran aqui e ele dê explicação sobre o que tem nas margens do Rio Caí. Existem diques na margem do Rio Caí, na margem esquerda do Rio Caí. Não é um, não é dois. Foi apontado pelo DAT, pelo Departamento de Análises Técnicas do Ministério Público de Portão, que responde capela, que existe diques de lavoura de arroz. Nós não podemos esconder isso. O bode está na sala e ele está fedendo. Chega de perfume. Chega de perfume. A enchente está no Banco Itaú. Amanhã ela vai estar no café, vai estar na praça. Correto? Então o que nós pedimos? Que chame o comandante da Patran, ele venha aqui e cumpra o seu papel de polícia. Construção de dique na margem de rio é crime. Margem de rio é área de preservação permanente. Vão dizer, mas esse dique tem 30 anos. Tinha 2 metros a 30 anos. Hoje quantos metros ele tem? Várzea é feita para a água ocupar. Depois que tirarem os diques, depois que tirarem todos os diques da margem esquerda do rio cair, restabelecerem a natureza como era, aí se a enchente continuar, aí a gente aceita relocar morador de bairro. Mas primeiro, primeiro que essa polícia faça o papel de polícia. E nós pedimos para que essa casa cobre isso da polícia. O dique estão lá, então é só ir lá e autuar. Precisamos do desfazimento disso. Nós temos que honrar o que a gente é. Chega de esconder. Nós precisamos que essa casa trabalhe por nós. Monte Negro é um lugar de gente muito boa. Doutor Valmir está a par do que está acontecendo nas margens esquerda do rio cair. O senhor sabe bem disso, o senhor pode assessorar a presidente da câmara no que fazer. Nós precisamos hoje, doutor Valmir, o senhor sabe, ir lá nas fazendas com a polícia e dizer assim, desmancha. Não tem mais lugar para a água ocupar. Ela está invadindo a cidade, primeiro ela tinha que ir lá. Ela não está indo lá. Certo? É poderoso. Transferiram o promotor de portão? Transferiram. E aí? Tem outro promotor, mas nós estamos aqui. Nós precisamos lutar pelos nossos direitos. Nós precisamos é disso. Nós precisamos que os senhores nos defendam. Que os senhores lutem por nós. Não adianta, eu acho interessante, sabe o que é? Que numa condição dessas, existem pessoas que nos representam e que fazem careta. Isso é uma coisa lastimável. Lastimável, presidente. Olha, eu vou lhe dizer que eu não sei como é que a senhora consegue levar isso aqui. Porque é lastimável o que eu vejo aqui. Mas assim, pessoal. São moradores que elegeram os vereadores e nós vamos ser muito grato a quem lutar por nós. Nós, o povo sabe reconhecer. O povo sabe reconhecer. E hoje com as redes sociais e hoje como as coisas estão, o mundo é dinâmico e não adianta mais esconder. Nós não podemos mais esconder que existe diques do outro lado do rio que prejudicam a cidade de Monte Negro. Seu Giovanni, lamentavelmente os dez minutos passam rápido, né? Obrigado. Mas é previsto em resolução. E nós agradecemos a sua importante participação, Paulo Giovanni Bender, representando a Associação Comunitária Dubai Ferroviário. Por isso nós criamos este espaço que existe aqui nesta casa, desde precisamente 15 de julho de 1993, através da Resolução 77, foi criada a Tribuna Livre. Para nós darmos essa oportunidade das comunidades se manifestarem. Muito obrigada e com certeza o senhor terá respostas nesta casa. A comunidade terá. Eu aguardo. Eu vou aguardar junto com os meus moradores, eu vou aguardar junto com os moradores, uma resposta dessa casa. Eu vou aguardar junto com os moradores, 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 eu